O que é o seu canal de Deus para abençoar a tua vida nessa noite? Eu disse amém? Amém! Amados, isso não é passado só para a minha igreja. E o meu pastor estava fazendo uma mensagem sobre a vida de José. E no mundo da mensagem disse que Deus me invadiria o Senhor para realizar os nossos sonhos. Diga, Senhor, o teu Deus vai invadir o Senhor. O teu Deus vai trazer para você. E o meu Deus vai fazer o teu sonho se realizar. O teu Deus vai fazer o teu sonho se realizar. O meu Deus vai ter o teu sonho se realizar. E o meu Deus vai fazer o teu sonho se realizar. E o meu Deus vai trazer o seu sonho. Eu conheço um Deus que, por toda a palavra dele, não existe a palavra de você. O Senhor é o seu nome, querido, como a existência. E nessa terra, o melhor de todo o momento da casa. Amém? Você pode ceder essa palavra? Eu vou ensinar essa canção para você. 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 Música 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 Música